Bom dia quinto ano, tudo bem? Na aula de matemática de hoje nós iremos resolver problemas sobre possibilidades nas páginas 36 a 38 da apostila. Antes de mais nada, eu trouxe aqui a diferença para vocês entre problemas de contagem que é o que a gente vai fazer, quando tem repetição e quando não tem como acontecer essa repetição. Problemas com repetição significa que nas vagas que nós temos, nós podemos repetir um mesmo elemento. Geralmente isso acontece quando nós queremos, por exemplo, formar números com alguns algarismos. Exemplo, eu trouxe os algarismos 1, 3, 5 e 7. Quantos números diferentes eu consigo formar com esses 4 algarismos podendo repetir o mesmo algarismo. Então, eu trouxe aqui o quadro de ordens com 4 ordens. Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. O que a gente pode observar aqui? Eu tenho 4 opções de algarismos para a primeira casa, a unidade de milhar. Quais são essas 4 opções? Ou o número 1, ou o 3, ou o 5, ou o 7. Na centena, eu também tenho essas 4 opções, já que eu posso repetir os algarismos. E assim eu tenho 4 opções para cada casa do quadro de ordens, já que, por exemplo, o número 1111 existe. Eu tenho a possibilidade de repetir os algarismos. Quando nós temos situações parecidas com essa, onde podemos repetir os elementos, a quantidade de números, a quantidade de formas diferentes de organizar esses elementos vai ser dada pela multiplicação entre as possibilidades de cada casa. Exemplo, tenho 4 possibilidades para a primeira casa, vezes 4 possibilidades para a segunda casa, vezes 4 para a terceira e vezes 4 para a quarta casa. Dessa forma, eu consigo fazer 256 números diferentes. Mas essa questão não é sempre assim. Existem situações onde nós não podemos repetir o mesmo elemento, como é o caso de organizar 4 portas-retratos. Olha só, eu tenho aqui 4 portas-retratos. Veja só. 4. De quantas maneiras diferentes eu consigo organizar esses portas-retratos? Veja só. Primeiro, eu tenho 4, então, no primeiro lugar vou colocar alinhado os 4. O primeiro pode ser qualquer um desses 4, certo? Então, vamos supor que eu escolhi esse aqui para ser o primeiro. Já no segundo local, do lado dele, não tem como ser esse mesmo porta-retrato novamente, porque ele já foi usado. Então, o que sobra para mim? Sobram outras 3 opções para eu escolher. Vamos supor que eu já escolhi esse como primeiro e esse como o segundo porta-retrato. Na terceira casa, eu já não tenho como escolher esses dois mais. Então, resta para mim duas outras opções. Vamos supor que eu tenha escolhido esse como a terceira opção. Automaticamente, na quarta opção, na quarta posição na minha fila, vai ser aquele porta-retrato que ainda não havia sido escolhido. Então, quando nós não podemos repetir os elementos, as vagas são preenchidas dessa maneira. Eu tinha 4 opções para o primeiro lugar da fila, 3 opções para o segundo lugar, porque um já havia sido escolhido. Na terceira posição, me sobraram 2 portas-retratos, eu escolhi um. E na última posição, só tenho aquele que sobrou. Então, a multiplicação é dada sempre assim, ó. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, no caso de 4 elementos. Se eu tivesse 5 elementos para 5 posições, seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente sempre vai diminuindo as possibilidades de casa para casa, em casos de problemas que não pode haver repetição. Então, com base nessas explicações, vocês irão fazer a atividade da página 36, onde nós temos uma família se organizando para tirar uma foto. Então, vocês irão responder na letra A. Na letra B, vocês vão resolver o problema usando um esquema de vagas, como esses aqui que eu trouxe os exemplos. Esse é o caso de quando pode repetir. Aquele é o caso de quando não pode repetir o elemento. Vocês vão analisar e ver qual dos dois tipos tem que ser feito nesse problema. Já na letra C, vocês irão observar a situação onde a apostila trouxe duas opções para a família sentar. Vocês, então, irão escrever a sequência da imagem 2. O problema já trouxe escrita a sequência que estão sentados aqui na imagem 1. Vocês vão escrever a sequência da imagem 2. E depois vão escrever duas outras sequências diferentes que eles podem escolher para se posicionar. Na letra D, vocês vão fazer parecido com isso, só que com a quantidade de pessoas que existe na família de vocês. De quantas maneiras diferentes vocês podem se organizar para tirar uma foto? Deixa eu dar um exemplo aqui da minha casa. Aqui somos só eu e meu esposo. Então, nós temos apenas duas maneiras para nos organizarmos. Ou primeiro eu, depois ele. Ou primeiro ele, depois eu. E na sua família? Quantas maneiras podem se organizar para tirar uma foto? No exercício número 5, vocês vão precisar de uma calculadora para preencher as multiplicações aqui desse quadro. E vocês irão observar os resultados obtidos nessas multiplicações. O que você consegue perceber entre esses resultados? Qual é a semelhança entre eles? Já na letra B, vocês vão precisar do material de apoio. Que nós temos uma roda com alguns números. Vocês vão precisar de apenas uma. Aqui trouxe duas no material de apoio, mas vocês vão recortar apenas uma. E vocês vão fazer o seguinte, vou mostrar para vocês. Aqui está o círculo que vocês irão recortar do material de apoio. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão rodar esse círculo para formar os números. O primeiro vai começar aqui no número 1. Então, a gente vai rodando assim e vai formando. 1, 4, 2, 8, 5 e 7. Então, eu comecei no 1, rodei todo o círculo e cheguei aqui no último número. Então, vocês irão anotar esse número que foi formado. Depois, a apostila diz que o próximo vai iniciar no 2. Então, eu estou aqui no 2, vou formar 2, vou rodar 8, 5 e assim por diante, pessoal. Vocês irão seguir o que a apostila pediu para formar todos os números. Letra C. Agora, compare os números que você formou rodando o círculo com os produtos obtidos no item A. Produtos são os resultados da multiplicação. E escreva o que você observou. Então, vocês vão comparar os números que vocês formaram nessa rodinha, nesse círculo e vão comparar com os números aqui do quadro, as multiplicações. Letra D. Podem ser formados outros números com esses algarismos, certo? Então, está afirmando que é possível. Escreva outros 3 números sem repetir os algarismos. Então, usando esses mesmos algarismos, vocês irão formar outros 3 números diferentes daqueles já formados. Já o exercício número 6, na página 38, seria interessante da gente fazer em sala. Então, como nós não temos essa possibilidade, eu vou começá-lo aqui no quadro e vocês irão dar continuidade, tá bom? Vou responder, então, com vocês as 3 primeiras bolinhas e o resto vocês irão fazer. Aqui, a pessoa pensou em um número e vai dar dicas para que a gente adivinhe esse número. Então, a cada dica, a gente tem que dizer se aquela dica foi suficiente para a gente descobrir o número ou se a gente fica, assim, entre algumas possibilidades, que vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Vamos lá. A primeira dica é Os algarismos 1, 2, 5, 7, 8 e 9 podem fazer parte dele. Essa dica ficou muito ampla, né? Então, a princípio, ela não é suficiente. Não é suficiente. A próxima dica, falou que o número tem 4 ordens e os algarismos são diferentes, ou seja, não acontece repetição. Aqui, a gente já consegue saber qual pode ser o primeiro número e qual pode ser o maior dos números. Vamos formar, então, o menor número possível. Ele tem que ter 4 ordens. Então, para formar o menor número, eu tenho que ter primeiro a menor unidade de milhar, que seria o 1. A menor centena, que seria o 2, já que eu não posso repetir o 1. A menor dezena seria o 5. E a menor unidade seria o 7. Então, esse é o primeiro número possível para estar entre. E o último número possível, no caso, vai ser o maior número que a gente conseguir formar com esses algarismos. Então, se eu tenho 4 vagas, eu tenho que colocar sempre assim. Primeiro, na unidade de milhar, o maior. Depois, o segundo maior, o terceiro maior e o quarto maior. O maior de todos é o 9. Ok? Depois do 9, vem o 8 na centena, o 7 na dezena e o 5 na unidade. Assim, a gente formou o maior número possível. E aí, a gente descobre que esse número está entre 1.257 e 9.875. Mas aí, a terceira dica é, é maior que 8.000. Então, já descartamos uma parte aqui. Se é maior que 8.000, vamos ver, então, qual é o menor número a partir de 8.000 que a gente consegue formar. Primeiro, a gente tem que pegar o 8 na unidade de milhar, já que está acima de 8.000. Agora, eu tenho que pegar a menor centena, que seria o 1, a menor dezena, que seria o 2, e a menor unidade, que seria o 5, já que não podemos repetir algarismos. E a maior possibilidade é esse número que a gente já descobriu, 9.875. Então, a gente já sabe que agora o número está entre isso aqui. Já diminuiu a nossa gama de possibilidades. E a partir daí, vocês irão dar continuidade. O algarismo 8 está nas dezenas. Então, a gente vai ter que fixar o número 8 nas dezenas. E com isso, pessoal, presta atenção, a gente já vai conseguir descobrir também o número da unidade de milhar. Observando a dica anterior, que o número tem que ser maior que 8.000. E a próxima dica é um número menor que 9.500. E a última dica é um número par. Nessa última dica, vocês já vão conseguir descobrir o número. E a cada quadrinho que vocês forem completando, as linhas do lado é para vocês anotarem parecido com o que nós fizemos aqui. Dizer quais números a gente já elimina, dizer entre quem o número está agora. Esse tipo de observação que vocês irão fazer, tá bom? Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijão para vocês e até a próxima! Um beijão para vocês e até a próxima!